Os fracotes, que nem um capitão da galáxia perdida! Eu vou destruir vocês todos! Condua o Galactazote, manda o míssel! Te esporar! Leo, você está usando todos os seus poderes! Cuidado, ele está vindo de novo! Mike! Ah, vão ter que fazer melhor que isso! Espere! Não! Vamos derrotar-nos! Abandonar o monstro! Ah! Não posso desistir! Temos que derrotá-lo! Pessoal, também queremos derrotá-lo! Vamos nos unir! É pra isso que nós estamos aqui! É isso aí! E vamos agir como uma equipe! Claro, agora vamos mostrar a ele o que faz um verdadeiro trabalho de equipe! Tudo bem, vamos lá! Força total, pessoal! É, está funcionando! Ainda não! Espere até chegar mais perto! Leo, agora! Poder de fogo galáctico! Não é só de usar! Não é só de água! A CIDADE NO BRASIL